Vamos sentar aqui e nós vamos comer agora, hein? Muito bom! Bom, galera, vamos comer aqui, ó, como você pode ver, tem bastante comida aqui, tá vendo? Feijão, pra não cair. Me deram um burrito, mas esse burrito não é meu. E aí, pessoal? O Roger Vieira aqui, começando mais vídeo pra vocês. Hoje nós estamos aqui na cidade de Santa Ana, de frente pro Chipotle. Hoje eu vou almoçar aqui no Chipotle, galera, e essa é uma comida bem parecida com a comida brasileira. Por quê? Porque tem feijão, né? E aqui nos Estados Unidos é muito difícil a gente encontrar feijão. Então hoje eu vou almoçar e eu vou mostrar um pouquinho desse lugar pra vocês. Muitos brasileiros já conhecem o Chipotle, então vem comigo e acompanha essa aventura. Mas antes de a gente começar o vídeo, clica aqui abaixo, inscreva-se no canal se você não for inscrito. Ative o sininho de notificações pra estar perdendo todas as novidades que eu passo aqui da América pra vocês. E já sabe, me segue lá no Instagram, que lá eu mostro um pouquinho no meu dia a dia na América. Sem mais longas, vamos pro vídeo de hoje. E vamos que vamos, galera. Vamos lá no Chipotle. Vamos pegar um almoço aqui hoje. Vem comigo, pessoal. Esse lugar aqui tem comida mexicana, então é bem parecido com a comida brasileira. Vou mostrar pra vocês como que funciona. Vamos lá, ó. Você tá vendo lá em cima? Ó, lá em cima tem uns valores, ó. Tá vendo? Nós vamos pedir um prato aqui. Vem comigo, gente. Pode comer um prato, por favor? Você escolhe? Um prato. Um prato? Sim. Obrigado. Rato. Rato? Rato? Ah, branco. Sim. Aqui você escolhe o arroz. Ah, pode comer um prato aqui, por favor? Aqui você escolhe o feijão. Sim. Obrigado. Ah, sim. Ah, qual é isso? O que é isso? Então, é um chiquinho. O chiquinho também é um chiquinho, com o chiquinho, com o chiquinho, com o chiquinho. Uhum. O chiquinho é um chiquinho, com o chiquinho, com o chiquinho. Ah, ok. O chiquinho é bem. Sim. E posso comer? Sim. Não, 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 não. Obrigado. Agora a gente vai passar por esse lado. Ah, posso comer tomate? Aqui. Por que grinde toda a beijinha? Ah, cor? Ah, double steak. Não, não, não. O que é isso? Um chiquinho. Sim. Ah, não, obrigado. Um chiquinho. E um chiquinho. Aí, pessoal. Ela montou todo aquele chiquinho. Isso é tudo. Obrigado. Então, aqui você vai passar e você vai escolher. Tem várias opções. Tem arroz, branco, marrom. Tem feijão, preto, marrom. E tem muitas outras coisas. Você pode passar, né? Ah, não, eu não gosto. Obrigado. Posso comer chiquinho, por favor? Um chiquinho. Um chiquinho. Um chiquinho. Um chiquinho. Um chiquinho. Um chiquinho. Pessoal, eu vou pagar com o Apple Pay. Você encosta aqui, ó. Peraí que tem que botar a minha senha. Um chiquinho. Ah, eu esqueci o drink. Esqueci o drink. É pequeno ou pequeno? Ah, pequeno. Eu sempre esqueci. Vai ser 284. Ok, não é problema. Mas 284. 284. 284. Então, aí, ó. Agora tá aqui, ó. Eles já me deram o meu pacote. Obrigado. O recibo está aqui? Você pode printar? Sim. Eu pedi pra moça printar o recibo, porque eu vou mostrar pra vocês o valor, beleza? Aqui tá o meu pacote. Agora nós vamos pegar aqui o drink, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem vários tipos de drink, ó. Ó, tem esse suco aqui também, ó. Tem de melão. Eu acho que aqui é só água, beleza? Então, tem esse suco de melão, watermelon... Não, watermelon é melancia, isso. Então, esse daqui é melancia com limonete. Aí tem esse água fresca aqui. Tem esse outro também, que um é de barrel e o outro é mandarim. Se você sabe, deixa aí nos comentários. Então, esses daqui são orgânicos, beleza? Aqui tem uma pimentinha também, ó. Se de repente você quer usar uma pimentinha, você tá vendo? Show de bola. Você gosta de pimenta? Eu não gosto, não. Bom, aqui você pode pegar uns guardanapos. Guardanapos chama netos, beleza? Aqui você pode pegar uma faca. Eu vou pegar só o garfo, tá vendo? Só o garfo. Show de bola. Vamos pegar um canudo também. Beleza. Ah, aqui abaixo tem uns adoçantes também, se você quiser. Show de bola. Bom, agora nós vamos encher o copo aqui, galera. A vantagem é que aqui você pode encher à vontade. Então, ó. Primeiro você pega aqui gelo. Show. Bastante gelo. Aí aqui tem Coca-Cola no regular. Coca-Cola zero. Esse outro aqui eu não sei o que é não. Será que é gostoso? Tem esse root beer que a gente já aprendeu que é uma porcaria. Tem limonete. Tem Sprite. Tem Coca Diet. E é isso aí. Eu vou pegar da Coca Zero. Porque ela tem um gostinho muito bom, viu, gente? Show. E se a gente quiser mais, a gente volta aqui de novo. Beleza? Vamos pegar aqui uma tampinha. Show de bola. Bom, agora vamos lá. Vamos sentar lá fora. E esse é o local, ó. Mas como tá fazendo muito barulho, vamos sentar lá fora. E aqui é o lixo também pra você jogar no lixo. Beleza? Vem comigo, pessoal. Vamos sentar aqui e nós vamos comer agora, hein? Eu tô comendo um pouquinho tarde, viu, galera? Agora já são umas três horas que o delivery tava bombando. Vamos ver o que a gente pegou? Vamos lá. Ó, eu sempre pego esse negócio aqui de chips, ó. Tá vendo? Porque depois, quando eu tô no meu carro, eu pego e como. Ó, tá vendo? Muita gente chama isso aqui de natto. Vamos ver como que é. Ó. Muito bom. Show. Vamos tirar aqui os papéis. Me deram um burrito, mas esse burrito não é meu. Depois a gente vai descobrir o que é isso aqui, porque não é meu. Eu tinha comprado só isso daqui, ó. Bom, vamos pegar aqui, ó. Esse aqui foi o meu almoço, ó. É do chipole. Me deram um burrito extra, gente. Mas eu não pedi burrito. Eu, hein? Caraca. Tem bastante comida aqui, gente. Olha só. Olha isso. Tá vendo? Sai daqui, papel. Ó, tem alface, tem milho, tem carne. Carne não, né? Frango. Eu não sou muito chegado a carne. Ó, tá vendo? Aí eu sempre boto aqui dentro. Show de bola. Gente, depois a gente vai descobrir o que é isso aqui, porque eu não paguei por isso aqui. Eles me deram a mais. Me cobraram a mais também. Bom. Vamos ver os valores. R$2,60 foi o refrigerante, como você pode ver aqui. Show. Vou guardar aqui essa notinha. R$8,30 um chicken bowl, que foi esse aqui. E R$8,30 um chicken burrito. Mas eu não pedi um chicken burrito, gente. Eles passaram um chicken burrito a mais. Caraca. Bom, vamos comer agora. Bom, galera. Vamos comer aqui, ó. Como você pode ver, tem bastante comida aqui. Tem amigos meus que eles pegam, comem um pouquinho, depois eles vão e comem o restante no outro dia, né? Nós estamos aqui com o refrigerante também. Vou deixar aqui. Fazer uma propaganda, né? Paga nós aí, Chipotle. Bom, enfim. Vamos comer, galera. Eu gosto dessa comida aqui. Porque essa comida se aproxima muito da comida brasileira. E principalmente a gente que fica todo dia, correndo, andando na rua. A gente precisa de uma comida forte. E só de ter feijão, a gente já tá no lucro, gente. No dia a dia aqui, a gente come muita porcaria, pessoal. Então é importante vocês procurarem um lugar bacana pra vocês comerem. Eu lembro a primeira vez que eu vim comer aqui. Eu achei muito diferente, porque... Ai, tá falando tudo. Meu Deus do céu. Eu achei muito diferente, porque tinha muitas opções de coisas pra colocar no prato. Aqui é muito comum, tá vendo? Feijão. Pra não cair. Deixa aí nos comentários se vocês já comeram essa comida. Tô gostando. E não é a primeira vez que eu como ela, não, viu, gente? Sempre quando eu quero comer algo mais reforçado, eu venho aqui. O valor não é caro. Você viu ali, né? Oito e pouquinho. Mas quando soma tudo, um refrigerante, tudo, aí sai uns dez. Então foi dois e pouquinho a comida. Não, oito e pouquinho a comida e dois e pouquinho o refrigerante. Eu tô tentando evitar, galera. Tomar refrigerante sem ser diet ou zero. Porque, gente, a gente toma muito refrigerante aqui, faz muito mal. A culinária aqui dos Estados Unidos, ela é muito diferenciada. Então eu vou levar vocês pra conhecer restaurantes muito diferentes aqui. Nossa. Vou levar vocês pra conhecer restaurantes muito diferentes aqui nos Estados Unidos. Não somente restaurantes americanos, mas também latinos. Alguns que vocês já conhecem no Brasil, como Outback, Starbucks. Se você acredita que eu nunca entrei num Outback no Brasil, nem no Starbucks. Dizem que é super caro. Então um dia eu vou levar vocês pra tomar um café da manhã lá, aí vocês vão ver. Ó. Frango, alface, milho, feijão e arroz. Vocês sabiam, galera, que aqui nos Estados Unidos as pessoas não têm costume de escovar o dente sempre após as refeições? Mas eles têm o costume de mascar um chiclete, sabe? Um negócio meio doido. Às vezes, quando eu tô muito na correria, que eu quero comer um chipole. Ó, feijão. O que que eu faço? Eu peço um burrito. Porque aí eu consigo comer e dirigir ao mesmo tempo. Eu já comi assim dentro do carro também, dirigindo. Não recomendo. Galera, principalmente você que tá vindo pra cá. Talvez no início seja um pouco difícil de adaptar a comida daqui. Talvez o seu estômago demore um pouco pra acostumar. Mas com o passar do tempo vai sendo tudo ok. Eu ainda sinto muita saudade do prato feito do Brasil. Aqui não tem e a gente tem que improvisar com coisas assim, ó. Mais um detalhe. Essa comida aqui, ela é um pouco apimentada, viu, galera? Então quando você vier comer ela, já vem preparado. Porque ela é um pouco apimentada. Quando eu comecei a comer ela, eu falava, caraca, mano, muito apimentada. Não sei se eu vou conseguir, não. Mas depois eu acho que seu paladar vai acostumando com a comida apimentada. Hoje eu adoro. Adoro. Mas muito cuidado, porque tem uma pimenta aqui, latina, que se eu não engano... Isso, latina. O nome dela é ralapenho. Cara, eu não consigo gostar. E ela parece que há. Uma vez, eu enchi o meu prato de ralapenho. Nossa, cara, vocês não têm noção. Minha mãe ficaria orgulhosa de mim. Tá vendo? Tem arroz, tem milho. Depois eu vou mostrar pra vocês o burrito também. Pra vocês verem. Eu já falei isso pra vocês. Depois que eu vim aqui pros Estados Unidos, cara, eu engordei pra caramba. Se você olhar as fotos anteriores, você vai ver que meu rosto era magro. E agora meu rosto tá meio gordo. Não que eu não ache bom, né? Eu acho que é melhor, porque parecia que eu tava meio doente. Mas, cara, se prepara pra engordar quando você vier aqui pros Estados Unidos. Muitas pessoas às vezes perguntam por que a gente come na rua, né? A gente come na rua, gente, porque a vida é tão corrida aqui. E que às vezes você parar pra preparar... Nossa, cara, demora muito. Eu geralmente faço arroz. Feijão eu compro enlatado. E, cara, me dá uma saudade às vezes de comer uma comida decente. Por isso que às vezes eu venho nesses lugares. Então, você que tá vindo pra cá, aproveita bastante a comida brasileira. Porque aqui na Califórnia não são todos os lugares que tem. Quando eu morava lá em São Francisco, tinha bastante comida brasileira. Mas aqui em Orange County, que eu tô morando agora... Inclusive, Orange County não é Los Angeles, tá? É próximo de Los Angeles. Aqui, gente, é muito difícil. Ó, tô acabando. Dizem que tem comida brasileira lá em Huntington Beach. Mas eu não sei se é verdade. Eu acho que a minha moça se embananou lá dentro. Porque era uma funcionária. Nova. Aqui eles tão sempre precisando de gente pra contratar. Eu tenho quase certeza que tem um sign ali falando que eles precisam de gente pra contratar. Depois eu vou mostrar pra vocês que vários dos estabelecimentos que eu levo vocês pra conhecer... Tão sempre precisando de gente. Algumas pessoas me perguntam... Roger, quanto que você gasta pra comer na rua todos os dias, né? Gente, eu não gasto barato não, viu? Eu gasto barato. Eu gasto caro. As vezes... Vale a pena. Se você trabalha com delivery, as vezes a gente parar pra fazer a comida, pra trazer, pra montar em casa... Demora muito tempo. Então vale a pena você já comer na rua. Porque você para, come rapidinho. Ou as vezes trabalhando eu vou comendo. Algumas pessoas passam mal aqui nos Estados Unidos de tanto comer fast food, essas coisas na rua. Eu nunca senti nada, não. Mas o que eu vou tentando fazer? Eu vou tentando adaptar as coisas que eu como, né? Então, por exemplo, eu tento comer alguma coisa que tem arroz. No vídeo anterior, eu mostrei pra vocês que eu comi lá no Panda. E ali tem arroz, tem vegetais. Porque se a gente for ficar comendo só fast food, essas coisas diferentonas, assim... Que não faz muito bem a saúde. Cara, a sua saúde vai pro Bele Léo. E aqui, a saúde é muito cara. Eu já terminei de comer aqui, gente. Não consegui comer tudo, ó. Tá vendo? Fiz uma lambriqueira aqui. Acho que eu vou terminar de comer daqui a pouco. Eu só quero mostrar pra vocês... Ó. Aqui tem os chips que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Isso aqui é bom. A gente chama de nachos também, mas... Acho que nachos é quando vem com outras coisas junto, né? Tá vendo? É como se fosse um Doritos, tá ligado? Mas é diferente. E tem um gosto meio... Meio salgadinho. Tá vendo? Aí muita gente usa molho. Ó. Deixa nos comentários se tem isso aí onde vocês moram. Eu sou de São Paulo, eu acho que deve ter isso lá. Parece um Doritos, mas não é. É. E também, eu comprei um burrito. Burrito é isso aqui, gente. Tá vendo? Ó. Aí o que que eles fazem? Ao invés de eles montar isso aqui, eles montam isso aqui. Então, você pode pedir um plate. Plate significa prato. Ou um burrito, que é isso aqui. Isso aqui é uma comida tipicamente latina, né? Mas, como aqui nos Estados Unidos tem muitas... Né? Muitas comidas diferentes. Então, vieram pra cá também. Beleza? Ó. Ó como que é. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? É um burrito, ó. Eu vou dar uma mordida pra mostrar pra vocês. Parece um órgão, sei lá. What the fuck? Não é? Olha só. É estranho, né? Eu nunca sei qual que é o lado certo de comer. Mas eu vou morder aqui pra mostrar pra vocês como que é. Ó. Tá vendo? É um burrito de feijão. Ó. Feijão. O que que tem aqui? Feijão, preto, arroz. Eu acho que me deram o burrito de outra pessoa, gente. Tá vendo? Isso aqui que é o burrito. Então, se você não quer comer esse, você pode pedir esse. Eu vou levar isso aqui depois pra comer em casa. E eu acho que eles embrulharam do lado errado. Eles embrulharam do lado errado. Com certeza. Porque o lado que se embrulha é esse aqui. Beleza? Mas não tem problema. Eu vou guardar esse aqui pra comer mais tarde, gente. Então, principalmente pra gente que faz delivery. Se você faz delivery, comenta aqui abaixo. Você tem o costume de comer burrito, chipotle. Eu não sei nem se fala chipotle ou chipotle. Bom, eu acho que é chipotle. Então, esse aqui eu vou comer depois. Beleza? A bebida deu... R$2,84. Era R$2,60. Mas com as taxas deu R$2,84. Tá vendo? A moça teve que passar depois. O burrito é R$8,30. E o plate foi R$8,30 também. Aí, os chips foi R$1,75. Tá vendo? Totalizando, deu R$19,89. Os dois... O burrito, o plate e o chips. Com mais R$2,84. Beleza? Então, a editora soma aí pra vocês. Eu sou meio ruim de conta. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu levei vocês pra... Nossa. Hoje eu levei vocês pra conhecer o chipotle que tá mostrando aqui acima. Tá vendo? É uma comida bem bacana. Se aproxima muito da comida brasileira. Mas é uma cozinha mexicana, né? Latina. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui abaixo nos comentários. Vale a pena? Se aproxima muito da comida brasileira? Deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero saber. Se ficou alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha. Compartilhe com os amigos. Não se esqueçam de inscrever no canal pra acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Enquanto isso, eu vou continuar comendo aqui. Tchau. Ó, galera. Eles estão contratando aqui, ó. Você tá vendo? Join your team. Começando a pagar R$15,75 plus cash bonus. Aí aqui tem os benefícios deles. Tá vendo? E aí geralmente esses trabalhos, você precisa ter autorização de trabalho. Mas caso você não tenha... Fala pra eles se eles podem aplicar. Tem até um QR Code. E tem o Jobs Chipotle aqui, beleza? Isso aí. Tchau. Tchau.